Então vamos lá, beleza. Tendo feito isso aqui então, vamos continuar com os métodos. Aqui na classe DAO, após buscar, a gente focou no código de preencher campos. Depois de preencher campos é que foi a edição. Então aqui eu tenho o meu método preencher campos, que recebe aí a minha variável do funcionário bins. E ele vai selecionar na minha tabela funcionários, onde o código foi igual ao valor do código que eu vou estar passando na caixa de texto. Então aqui eu tenho já essas informações alteradas que nós fizemos. Beleza, só que ele não está pegando aqui, ele tem a minha data de cadastro, ficou faltando aqui colocar o cargo. Então vamos aqui colocar o set cargo, getStringFumCargo. Ok, perfeito. Aqui erro buscar funcionário, caso ele dê algum erro aí no momento em que ele for buscar. Então eu tenho que ir dentro agora do meu funcionário controller aqui e verificar se ele está chamando essa função de preencher aqui campos. Então controle preencher campos, func preencher campos com base no código. Na verdade ele já estava certo aqui, deixa eu verificar novamente o porquê que ele não está preenchendo e o porquê que ele não está dando nenhum retorno. Então eu vou aqui novamente colocar uma informação qualquer, cliquei e não está recuperando para a minha caixa. Ah, pode ser porque o evento de clique que não está chamando. Então vamos lá, o evento de clique aqui em funcionário tela, que é o evento da tabela, botão direito, eventos, mouse, mouse, tem o precede e tem o clique, né? Eu acho que eu utilizei o precede, é isso mesmo, é porque eu comentei tudo, então ele não está fazendo nada aqui. Vou descomentar. Ok, deixa eu ver o que é isso aqui que eu fiz. Ah tá, é porque eu esqueci de colocar aqui o campo que ia setar o texto, então aqui é o meu txt código. Provavelmente apaguei ele na hora de comentar esse código aqui. Então vamos lá, aqui eu faço o seguinte, aqui não é o meu cliente bens que vai chamar isso, é o meu funcionário, né, bens. Então funcionário bens, ok. Aqui vai ser o meu func c, que vai ser o controle e vai chamar o controle para encher cão, passando aí as informações na minha tabela clientes. Eu não mudei o nome dessa tabelinha, tá joia? Essa tabelinha é justamente, eu posso até mudar, tbfunk, eu venho aqui nela, no projeto, botão direito, alterar o nome da variável, tbfunk. É só o nome dela aqui, tranquilo, é só isso que eu preciso ali. Algumas coisinhas, se vocês não quiserem, pode até deixar sem alterar para não ficar mexendo na referência aí. Eu vou voltar aqui para ela, funcionário tela. Beleza, então agora ele já reconheceu essa minha tabela. O campo código vai pegar o meu funcionário bens, né, getCódigo. Aqui a mesma coisa. E aqui eu tenho que pedir para ele trazer também o getCard. Ok. Funcionário, bem, data, cadastro. E aí eu tenho, então, trago esses campos. Vamos visualizar novamente. Executar. Então, quando eu pressionar nela, de acordo com a linha em que eu pressionar, ele vai trazer para mim. Ok, é o 2, gerente, né, e aqui a data dele. Ah, mas ele não buscou o cargo, né? Será que eu não inseri cargo? Não, inseri, mas ele não está trazendo aqui o meu cargo, como vocês podem ver. Vamos voltar lá. Aqui dentro do meu... Ah, não, é porque eu não coloquei o campo. Então, txt, txt não, cb cargo. Só que cb cargo não existe setText, né? É setSelectedItem. Então, o item que estiver selecionado dele vai ser trago aqui pelo meu campo de cargo. Mas você pode ver que ele continua com o erro. Por quê? Primeiro que aqui está escrito errado. SelectedItem. Beleza. Funcionários. Então, aqui ele está com ele. Eu acredito que ele nem vai precisar de converter para string, porque eu estou buscando o meu processo inverso. Vamos novamente testar isso aí. Beleza. Puxou o dele como gerente e dela como atendente. Funcionando, então, perfeitamente. Próximo método a ser verificado, o método de edição.